Olá, hoje é segunda-feira, 29 de junho. Bem-vindo a mais um Hora da Boia. Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista estão numa nova fase da quarentena, a fase amarela. Isso significa que aumentou o número de leitos disponíveis em cada uma dessas cidades. Com isso, será liberada a reabertura de restaurantes, bares e salões de beleza a partir do dia 6 de julho. As demais cidades continuam na fase laranja, seguem as mesmas restrições. Você encontra mais informações do site do Sindicato. Nesta segunda-feira, mais de 60 organizações, entre elas as centrais sindicais, lançam a campanha Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. A campanha é uma resposta aos constantes ataques à democracia, à imprensa, ao Estado Democrático de Direito. Acesse o site do Sindicato e saiba mais sobre essa campanha tão importante. Agora vamos para os dados da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil atingiu ontem 57.622 mortes por Covid. No sábado, eram 57.070 mortes. O número de casos subiu para 1.344.143. Eram 1.313.667 no sábado. Os casos de pacientes recuperados somam 733.848. São Paulo tem 271.737 casos confirmados e 14.338 mortes. A partir de amanhã, de terça a sexta-feira, o Hora da Boia vai começar a divulgar os dados da Covid-19 aqui na região. Fica atento! Atenção! Nesta terça-feira, amanhã, encerra o prazo da declaração do Imposto de Renda. Então, se você ainda não entregou a sua, está na hora de se apressar. Ou então poderá pagar uma multa. O Hora da Boia termina por aqui. Acompanhe o Sindicato também no site e nas redes sociais. Tenha uma ótima semana! Até amanhã!